Galera requebrando bem legal Alô, loirinha, o loirinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer 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 Corpinho para frente Cundinha para trás Na dança do põe, põe A galera pede mais Corpinho para frente Cundinha para trás É na dança do põe, põe Que a galera pede mais Alô, loirinha, o loirinha Você sabe mexer, mareninha, mareninha Você sabe mexer, no põe põe põe, me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe põe, me faz enlouquecer Agora todo mundo agir, ó Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleio Chão Chão, Reboleio Chão O Reboleio Chão Chão, Reboleio Chão O Reboleio Chão, Reboleio Chão O Reboleio Chão Chão, Reboleio Chão Alô minha galera, prestem atenção, Reboleixo é a nova sensação Menino e menina, não fiquem de fora, que vai começar o pancadão O suming é bom, gostoso demais, mulheres na frente, os homens atrás Mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo Reboleixo é bom e eu gosto Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Vê que se dancinha legal, todo mundo vai fazer Nesse carnaval, eu sei que vai perder Se você quer, põe aí, suinteira pra mexer Se você quer, põe aí, suinteira pra mexer Pega na cabeça e vai, pra frente, pra frente, vai Coloca a cabeça, te vira-virom, te vira-virom, yeah Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira-virom Vai aonde, vai aonde, vai aonde, vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Eu sou um anel, eu sou uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota as barras Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota